Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente nas matérias, clique também no sininho para receber as notificações. Se você der um like, o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e ele vai propagar os meus vídeos pela plataforma. Bom, vamos aí às notícias sem enrolação. A justiça toma decisão sobre o pedido da Andressa Uraque, porque ela queria parte do faturamento da Igreja Universal. É porque a Andressa Uraque está aí brigando na justiça com o líder da Igreja Universal Edir Macedo sobre as doações que ela fez lá no passado. Eu vou contar essa história aí para vocês. Bom, a Andressa Uraque entrou com uma ação na justiça civil contra o pastor e dono da Rede Record. A artista solicitou parte do faturamento da Igreja Universal e queria aproximadamente 15% dos ganhos, porém, com um limite de 12 mil por mês até a conclusão do processo. A Andressa afirma que ela doou para a congregação do pastor aí mais de um milhão de reais. Aí o processo foi aberto em 2021, mas afirma que a doação foi incluído automóveis como forma de pagamento. Bom, gente, aí a justiça veio dar aí já, pelo menos em parte, que ela pediu aí um pouco desse faturamento da Igreja, já veio com uma resposta aí a Andressa Uraque. A justiça da esfera civil, civil do município de Porto Alegre, tomou uma decisão desfavorável aí a Andressa Uraque. A juíza responsável aí pelo caso, Fernanda, chama Fernanda aí a juíza, negou a solicitação da artista em receber parte do faturamento. Gente, para fundamentar essa decisão, a juíza afirmou que o pedido feito pela Andressa Uraque é uma espécie de pensão sobre os rendimentos da congregação. Assim, a juíza entendeu que não é claro o que foi solicitado pela Andressa Uraque e, por isso, optou pela negativa nessa fase do processo. Ela fala que ela estava num momento frágil da vida dela, então ela deu aí parte do que ela tinha, ela só tinha isso, né, gente? E ela deu aí quase um milhão de reais para a Igreja e agora ela quer, pelo menos aí, ter um pouco disso de volta. O que vocês acham aí dessa história de Andressa Uraque? Falando agora do querido ator Lima Duarte, 91 anos, ele está muito triste aí com a perda de dois grandes amigos da dramaturgia e também amigo pessoal, tanto Paulo José como o Tarcísio Meira, que fazia parte aí do rol das amizades do Lima Duarte. E ele fez questão de dizer que não há nada de espetacular quando uma pessoa aí deixa essa vida, quando a pessoa falece. O que a gente tem que frisar é a vida, principalmente na vida de nomes como Paulo José e Tarcísio Meira. Ele diz que foi um pedaço fantástico, uma etapa maravilhosa da cultura brasileira, diz ele. Aí ele fala, gente, que ele está muito triste porque ele relembrou a primeira vez que ele encontrou com o Paulo José quando eles encenaram a peça Chico de Assis, em 61. Sobre o Tarcísio, ele contou que ele achou injusto quando ele, o Lima Duarte, ganhou o troféu imprensa de melhor ator pela atuação dele como Sassá Mutema, na novela O Salvador da Pátria, em 89. Para o Lima Duarte, quem deveria ter pego ali esse troféu imprensa era o Tarcísio Meira, pela interpretação na minissérie O Tempo e o Vento. Bom, cada um tem uma opinião, né, gente? Mas eu acho, na minha opinião, ninguém bate Sassá Mutema, de O Salvador da Pátria, de 1989. Mas ele fala que quem deveria ganhar era o Tarcísio Meira. O que vocês acham? São dois grandes atores, mas Sassá Mutema, eu acho que a gente lembra de Lima Duarte, lembra de Sassá Mutema, né, no Salvador da Pátria. Após dizer que o Paulo e o Tarcísio eram maravilhosos, o Lima terminou um vídeo, que ele fez esse vídeo dizendo do grande amor que ele tinha por esses dois artistas, ele fez um vídeo no Instagram dele dizendo, descansem em paz, queridos membros da minha vida, sejam felizes. Olha o que ele fala agora, já já eu tô por aí. Tá aí, gente, ele com 91 anos dizendo que já já ele tá lá com esses dois brilhantes atores. Nós esperamos que Lima Duarte viva bastante ainda, né? 91 anos, olha, tirando foto com os filhos ali, a Débora Duarte, né, que é filha dele. Tá aí, gente, com saúde ainda o Lima Duarte. Olha aí, pessoal, as imagens, as primeiras imagens da atriz aí, Glória Menezes, que recebeu alta nessa segunda-feira, dia 16, emocionada ao ser fotografada, deixando o Hospital Albert Einstein. A primeira aparição pública da atriz, né, após o falecimento do querido marido aí, Tarcísio Meira, né, que foi acometido pela mesma doença, mas não teve a mesma sorte que a Glória Menezes, gente. Porque, olha, a Covid é uma sensação de sorte mesmo da pessoa. Ainda mais ele que tinha problema nos pulmões e tinha problema nos rins, pessoal. Ele tinha comorbidades, né? Bom, na companhia ali do Tarcísio Filho e da Nora, Glória Menezes foi fotografada. No exato momento que ela entrava no carro aqui, como vocês estão vendo, pra retornar pra casa dela. Já dentro aí do veículo, ela acenou para um paparazzo que a fotografava. Meio aí a essa imensa dor que ela tá sentindo, ela fez questão de gesticular ali, retribuir o carinho, o apoio que ela vem recebendo nesse momento tão difícil, né, gente? No último sábado, agora dia 14, é que ela começou a apresentar esses primeiros sinais de melhoras realmente, que pôde dizer, dá pra receber alta, né? Aí ela passou a respirar sem o auxílio do oxigênio nasal. Dois dias antes o Tarcísio havia falecido, né, gente? O Tarcísio, o único filho do casal aí, foi o responsável por contar a mãe. Quem perdeu meu outro vídeo, assista, gente, meu vídeo que eu conto sobre a fazenda dele, sobre quem foi responsável por contar o falecimento do pai, que foi o Tarcísio, né? Mas tá aí, Glória Menezes saindo do Hospital Albert Einstein aí, tendo essa sensação, né, está viva, ela venceu a Covid-19, gente. Tá aí, pessoal, Deus abençoe essa família. Deus cuide aí da Glória Menezes. Bye, bye, pessoal, até meu próximo vídeo.